Já passei dificuldade, irmão Por quanto sujo o gato e não julguei Passa pelo bem, não importa quem Tamo no progresso sempre querendo ir além Enquanto vocês brigando por dinheiro Eu só quero me acuroar bem Já passei dificuldade, irmão Mas porém eu nunca me abalei, não, não Por quanto sujo o gato e não julguei? Uma cédula é maior falsidade Mas nós conhece os dois lados da moeda No primeiro lugar tem que ter humildade Pra tu residir entre becos e vielas Já passei dificuldade, irmão Mas porém eu nunca me abalei, não, não Por quanto sujo o gato e não julguei? Mas por quanto sujo o gato e não julguei? A humildade é a essência da vida E sem ela você não consegue viver Então cê tem que ter pra saber chegar, pra saber sair Em qualquer lugar ninguém vai cobrar você Aí malandrão, acato a visão, papo de milhão É mó cota que nóis tá na situação Batalha em batalha querendo ser campeão Muitas vezes fui parrinha sem um din da lutação Já passei dificuldade, irmão Mas porém eu nunca me abalei, não, não Por quanto sujo o gato e não julguei? Mas por quanto sujo o gato e não julguei? Eles apontam o medo, mas nóis nasceu sem medo Desde o abrir dos olhos aprendi com a vida Raque a fé vem primeiro e um bem tipo os guerreiros Deus abençoe os fiel na vida bandida Eu sei que dá saudade, mãe, no corre até mais tarde Eu vou do estúdio pra boate, é o corre minha vida Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o gerê E foguete não tem ré, tchau!